No mundo do Israel é assim. As mãos rompem o silêncio, falam, fazem a comunicação de quem não ouve, mas vê, sente e se emociona. Quem vê Israel hoje na cadeira de uma universidade, concentrado na aula, não imagina o quanto ele teve que batalhar para chegar até ali. Minha vida escolar foi difícil, eu me esforcei muito, eu sempre gostei de estudar, eu era sozinha, eu ficava em casa sozinha, estudando o dia inteiro sozinha, tentando entender matemática, português, eu fazia pesquisas para conseguir aprender e desenvolver. Então assim, português era o mais difícil, às vezes eu ficava até nervoso, como é que eu organizava as palavras, como eu fazia. Com a Agnes não foi diferente. Também surda, ela enfrentou barreiras para entrar na Universidade de Brasília. Em 2014, fez o exame nacional do ensino médio, mas teve muita dificuldade para responder as questões da prova. Foi difícil fazer a prova do Enem, porque eu não entendia muita coisa do que estava escrito lá. Vocabulários, algumas palavras específicas que estavam na prova. O texto era meio complicado, a redação, uma clareza maior, foi difícil. Diferente dos ouvintes, a primeira língua dos surdos é a língua brasileira de sinais e não português. Por isso, a mudança que o Enem traz este ano, mostrando as questões da prova em videolibras, vai tornar o acesso à universidade mais justo. Os candidatos terão um tradutor na sala para tirar dúvidas sobre o vocabulário e vão contar com uma hora a mais para fazer o exame. O professor de Libras, Messias, comemora a mudança. Messias foi o primeiro professor substituto de língua brasileira de sinais na Universidade de Brasília e participou das discussões para incluir Libras no Enem. Esse ano nós alcançamos êxito e conseguimos a prova em Libras, né? Então, junto com o intérprete. Então, o surdo vai ter o intérprete e a prova em Libras, porque o intérprete também significa acessibilidade naquele momento de prova. No Brasil, quase 10 milhões de pessoas têm algum grau de deficiência auditiva. Mais de 2 milhões se declaram surdos. Para a presidente do Inep, instituição responsável pelo Enem, A novidade no exame deste ano atende a uma demanda desse público. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos, para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população, de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo Libras. O que eu quero do futuro é que os surdos possam entrar na universidade, que eles tenham oportunidade igual estou tendo, que eles se esforcem e que eles estejam na universidade, que eles alcancem o sucesso.